Bom dia, Brasil! Nessa semana, o Masterchef conseguiu matar aquela saudade que a gente tava de uma boa festa junina. Com direito a maravilhosos pratos, pescaria e até um noivo. Ô, Fogaça, você vai ser o noivo da festa junina, né? Eu vou ser o noivo. Você tá chique pra caramba, entendeu? Teve bolo de milho, caldo verde, cuscuz... Bom, enquanto eu como o meu pé de moleque, URLE defende os ovos dele. E aí, galera, é melhor vocês tirarem os óleos dos meus ovos, viu? Bora pros comentários! Cá, 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 Tiago com frango quente na boca! Tiago! Ficou bom? Iraí, e aí? Iraí, e aí? Tô nervoso. Esse pessoal na pescaria me lembrou quando a criança pedia Playstation naquele programa infantil e vinha um jogo de tabuleiro. Só a decepção! Já parou a cachaça. Melhor comentário é um doce matador. Ri alto, Jéssica! Eu entendi tudo. É uma porrada na minha cara. É um doce matador. O mais da hora foi o Jacão bolado com a galera que não deixava ele falar. É uma apresentação diferente, se virem. Mas agora se vem dentro de um pão, ele tá muito bom, não serve? Vamos! Mas se, por exemplo, você fazer um pãozinho com carne e o seu vizinho traz uma carne com um prato... Posso parar? Pode ser que... Vocês estão me deixando louco! Mas você fingiu pra te deixar louco! Entendeu o abacaxi? Aqui vai ser o pior... Vai pegar essa porta! Entendeu o abacaxi? Sim, não vai pegar a porta não, sério. Tão bonitinhos os chefes fazendo a homenagem dos bracinhos. Fogaço. Fogaço e Jacão mexendo com a Paola. É pra isso que eu acordo cedo pra ver mais chefes. Tô vindo! Ai, que susto. A Débora é muito fofa. Obrigada, com licença. Meu Deus, gente! Quanto abacaxi! Mas vou confessar que foi muito bonitinho ver os chefes batendo os bracinhos. Mal posso esperar pelo próximo episódio. Será que muita gente vai se sair bem?